Fala gente, bom, como eu desencarnei mesmo de ter vergonha, falar o que penso sem medo do que pode acontecer Eu sou assim mesmo, eu sou humilde, a minha vida é um pouco bagunçada, mas um dia eu vou conseguir me organizar Em nome do Senhor Jesus vai dar tudo certo, meu blog vai crescer, o canal vai crescer E essa sou eu, eu sou assim, simples, build, e esse é meu cotidiano Porque a gente não pode fazer uma coisa e tal, que a gente não pode fazer Não é porque a gente não tem um certo material que a gente não pode fazer, a gente tem que ter força de vontade E um dia tudo vai mudar, tudo vai melhorar, e dias melhores virão Eu tô aqui, daqui a pouco eu vou subir um novo vídeo pro canal E olha, ganhei mais dois inscritos, eu tava com 75, eu tava com 79, eu já tô com 81 E legal Bem, bom, 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 bom E eu vou fazer vídeo diários assim Quando eu tiver sem nada pra fazer E entediado, porque eu não tenho ninguém pra conversar Vou conversar com vocês, que vocês são minhas amiguinhas, né Meus amigos, meus colegas Meus colegas de trabalho Porque sem vocês o meu trabalho não rende E é isso que eu quero Interatividade, vocês têm que interagir muito mais com o blog, por favor Eu preciso, preciso muito Da força de vontade minha E do apoio de vocês Então, quem quiser que eu conheça o canal no YouTube Manda lá pro meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail pra contato Pra mandar sugestões de vídeo, tags Manda o seu canal pra mim conhecer Pra não fazer spam aqui no canal do YouTube Mas, se você realmente tá começando Eu prefiro que você não exiba agora o seu material Quando tiver uns três ou quatro vídeos Quando você estiver empenhada realmente E não fazer de qualquer jeito E não ficar... pode até se inspirar em outras blogueiras Mas não querer viver algo estereotipado dos outros Aí sim você me envia Se você já tá com o pé no chão, já tá focada no que faz Aí você me manda Porque eu acho que pessoas que estão começando agora Tem sim que ter oportunidade Mas espera mais um pouco Deixa crescer um pouco mais Tenha mais conteúdo Daí você me mostra Eu vou dar oportunidade pra você sim Espera um pouco mais Porque eu sou muito chata Se eu fico... Em pequenos detalhes eu já reconheço se a pessoa pode crescer ou não Tem um blog que eu gosto muito Que é da Tami Da Tamires Eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela Eu acho que é Tamires de Zero Não sei se tá certo Mas logo em breve eu vou fazer um vídeo Eu vou postar o canal dela aqui Se vocês quiserem eu já posto aqui a URL do link do canal dela e do blog Mas eu vou postar um vídeo no finalzinho Deixa só eu melhorar aqui o meu computador Eu vou poder editar vídeo E fazer muito melhor Melhor Daqui a pouco eu vou voltar a estudar Porque tem o... Escolas de... Escolas de... Criadores de conteúdo do YouTube Que acaba dia 26, dia 23 Eu não sei se eu vou conseguir dar conta Que eu comecei um pouco depois E eu quero conseguir o certificado Eu vou vir aqui em carregar vídeo Eu vou subir o vídeo aqui Eu não editei Eu vou pôr ele do jeito que tá No formato que tá Porque... Eu não posso fazer muita coisa Não posso ficar editando Vai pesar o Sony Eu uso o Sony Vegas Pra editar Ultimamente eu tenho usado pra juntar os vídeos E a câmera desliga Eu só junto no Movie Maker Mas... Não dá pra fazer muita coisa Porque também tô sem drive de vídeo E o vídeo fica travando Ainda mais que ele tem HD Quando ele estiver pequenininho Não dá pra editar Porque... Fica travando Tá sem... Não é drive É drive? Acho que é drive É a placa de vídeo É o drive Tá sem drive de vídeo Então não dá pra editar Fica travando muito Então eu vou jogar Nesse formato mesmo Eu sei que não é certo Mas eu não tenho o que fazer E eu preciso continuar Não quero fazer de qualquer jeito Mas eu quero fazer E eu vou fazer Eu sou assim Eu sou persistente E eu vou fazer